Tudo bem, pessoal? Hoje quero compartilhar com vocês as minhas apostas para as nomeações ao Oscar 2020. Estamos curtindo já há um bom tempo aqui no canal e quero falar sobre todas as categorias e compartilhar também a minha linha de raciocínio, especialmente para as categorias menores, que tem menos discussão e falar um pouquinho sobre sindicatos também. Então, para melhor filme, nós tivemos as nomeações do Producers Guild, fiz uma live aqui no canal, só procurar aí recentemente, e o Producers Guild, claro, é melhor prévia para o Oscar de melhor filme, mas ele acaba não acertando a lista inteira. Eu acredito nesse ano de 2019 que, de fato, a gente pode ter dez nomeados. Tradicionalmente, o pensamento seria oito ou nove indicados. Eu, claro, aposto nas certezas, Parzite, The Irishman, Era Uma Vez em Hollywood, Mary Story, que acabou perdendo força, é o candidato secundário da Netflix hoje, o candidato principal, The Irishman, especialmente pela força de Scorsese no sindicato dos diretores. Joker vai entrar, com certeza, 1917 vai entrar. E aí começam as indecisões. Então, temos seis filmes garantidos e, a partir daí, você tem que fazer análise de sindicatos e análise de força do filme dentro da academia também. Little Women, que é o filme da Greta Gehrig, foi envolto em várias controvérsias, na verdade, no mês de dezembro. Inclusive, saiu uma matéria na Variety que os homens da academia estavam boicotando as sessões de Little Women, só que aí, na verdade, as mulheres estavam compensando. Eu acredito, de qualquer forma, que Little Women vai entrar e será indicado. Inicialmente, nos sindicatos de dezembro, acabou ficando de fora e foi uma surpresa, ficou de fora do SEG também, mas acredito na nomeação para melhor filme, assim como acredito em Ford vs Ferrari, que já mostrou força nos sindicatos e, realmente, tem investimento da Disney, tem uma grande campanha também para o Christian Bale. Então, vou acabar apostando em Ford vs Ferrari. E Jojo Rabbit. Jojo Rabbit tem a polêmica toda em torno da sátira, com pano de fundo no holocausto. Eu acho, de certa forma, um pouco exagerada. Eu compreendo quem pensa assim, no entanto. Mas, então, vou deixar Jojo Rabbit na minha lista e vou fechar com Rocketman, que é o filme da Paramount, que teve, como eu falei, a melhor campanha de lembrança dessa temporada, porque a Paramount soube trabalhar com o filme, soube usar a figura do Taron Egerton e soube usar o Elton John também. O Elton John esteve engajado, especialmente no mês de novembro, na campanha de Rocketman. Deixo de fora, com isso, Bombshell, e vou falar aqui, deixei na ordem, deixo de fora Bombshell, que teve muita força no SEG, ganhou a nomeação para melhor elenco. Deixo de fora The Farrell, dessa aposta inicial, vou torcer por The Farrell, mas a E24, infelizmente, teve um ano que mostra que você não precisa apenas qualidade e teve seu melhor ano, o melhor catálogo da E24 foi em 2019, só que você precisa de dinheiro também, e a E24 não tem dinheiro suficiente para competir com as mais distribuidoras. Deixo de fora Knives Out, Knives Out talvez entre, é muito difícil formar lista, eu penso qual filme vai sair para entrar Knives Out, por exemplo, poderia botar tranquilamente. Knives Out tem muita força por conta do roteiro, eu acredito na indicação de roteiro para Knives Out, mas pode aparecer para melhor filme, é uma boa opção. E vou acabar deixando de fora os dois papas, no entanto, eu alerto que esse filme, ele já mostrou força no BAFTA, e o BAFTA, claro, como eu sempre explico aqui no canal, muita gente da academia britânica também pertence à academia estadunidense e acaba sendo uma boa prévia para várias categorias. Então, destaco o apoio que os dois papas têm no BAFTA. Outros candidatos que deixo de fora é Beautiful in the Neighborhood, que é uma decepção na realidade. Vingadores Ultimato, a Disney trabalhou até outubro, depois acabou deixando o filme de lado para Ford vs Ferrari e também Jojo Rabbit. Mas também eu digo que a Disney construiu uma retórica dizendo que seria justo indicar o filme, porque é a maior bilheteria da história do cinema, não corrigida pela inflação em números brutos, ainda assim algo extremamente relevante. Yanker Chems, que pode ser um grande esnobado, assim como The Lighthouse, são grandes filmes que infelizmente não têm força por conta da A24, por conta não da qualidade, são filmes com muita qualidade, mas que A24 não tem um orçamento da Sony, da Netflix, da Amazon, algo que eu sempre venho falando aqui no canal. Ou seja, você pode criar sua própria lista e tenho certeza que pode criar uma lista completamente diferente dessa que eu apresentei. Opções não faltam, né? Avançando para a próxima categoria, categoria de melhor direção, eu compartilhei no meu vídeo do DGA, do Sindicato dos Diretores, a visão de que nós temos quatro garantidos, Bon Joho, Martin Scorsese, Tarantino e Sam Mendes. Se um desses ficar de fora, realmente será uma grande surpresa, tendo em conta todos os encaminhamentos da temporada. Eu acredito que a vaga que o Sindicato dos Diretores deu para o Tyka White e por Jojo Rabbit, ela não vai se repetir no Oscar. O Bafta deu a vaga para o Todd Phillips, por Joker. Tendo em vista esse raciocínio, que quatro estão encaminhados para o Oscar de melhor direção e uma vaga fiquem abertos, você pode colocar como opção a Greta Gerwig, pensando que a academia vai nomear uma mulher, porque senão o Backlash será muito forte. Você pode colocar o Baumbach para essa última vaga, por Mary Story, que, repito, parece que perdeu força nessas últimas indicações, Bafta e Sindicatos. Pode colocar Todd Phillips por Joker, Almodovar por Dory Gloria ou pode seguir o DGA por Tyka White. Se você for seguir uma linha de raciocínio de uma grande novidade, eu falo que a outra mulher que eu colocaria na disputa seria a Celine Chama, por Portray of a Late on Fire, que a Neon, infelizmente, começou a campanha dela muito tarde, apenas no final de dezembro. Eu acho que não deu tempo para o sindicato, na verdade, para a categoria, para o branch de direção apreciar o filme. Então, eu vou fechar na Greta Gerwig. A quinta vaga, até eles nem colocaram a Celine Chama aqui no gol do Derby, também para fazer aposta nela. Para a melhor atriz, a Zell Weger, encaminhadíssima, a Charlize e a Scarlett também acredito que tenha nomeação encaminhada. Vejo duas vagas em aberto. Eu não digo que a nomeação da Lupita é certa, mesmo sabendo da apreciação no SEG, eu vou apostar nela ainda assim, porque a Academia tem toda uma questão com filmes de terror. E olha o que aconteceu com a Toni Collette no último ano. Recebeu a aclamação da crítica e foi esnobada. E você tem a questão da Lupita de um filme fora da janela do Oscar, né? Lança em março. A Universal está fazendo um trabalho muito interessante ainda assim de promoção. E coloco como a última vaga, no caso, a Sarsha Ronan, Little Woman. Você pode apostar, teria como opções viáveis a Alcafina para a sua lista, a Cynthia Erivel. For buscar uma surpresa, Alfred Woodward por Clemency. Clemency é um filme que estreou na última semana de dezembro nos Estados Unidos. Não teve uma boa divulgação de marketing e screeners, eu falei sobre isso em vídeos anteriores. Ou apostar também na Jessie Buckley por Wild Rose. A Jessie, ela conseguiu uma nomeação surpreendente, na minha visão, para o BAFTA. Ninguém esperava. Certo? Então, repetindo, The Weger, Johansson, Charlize, Lupita e Sasha Ronan. A Sasha Ronan não foi indicada no SEG, ok? Para a categoria de melhor ator, eu vejo três encaminhamentos. Joaquin Phoenix, Adam Driver e Leonardo DiCaprio. Vejo o Tarun Wigerton muito forte também por conta da campanha que a Power Mount fez em torno dele. É a mesma linha que eu estou seguindo para colocar Rocketman como um dos filmes indicados. Então, penso que o Tarun Wigerton vai conseguir a sua indicação, está no SEG. E eu acredito que a aula latina vai ajudar o Antônio Bandeiras a conseguir a indicação também por conta do snob dele no SEG. Então, muita gente que talvez iria colocar o Antônio Bandeiras como segunda opção na sua lista de melhor ator, creio que vai colocar como primeira opção. Como eu falo, a categoria de melhor ator é aquela que promete ser a mais disputada da história do Oscar. Você tem Robert De Niro por The Irishman, que é adorado. Robert De Niro, não preciso falar, é adorado na academia. Tem a questão que ele é o porta-voz da Hollywood contra o Donald Trump. Tem o Eddie Murphy por Dolemite's My Name, que recebeu campanha da Netflix. Jonathan Pryce, que foi indicado no BAFTA. Christian Bale, Ford vs Ferrari. A campanha do Christian Bale é coordenada pelas mesmas pessoas que comandaram a campanha do Remy Malek na última temporada. E o Adam Sandler por Anka Chams. E aí tem toda a questão do Adam Sandler, que é o grande papel da carreira dele e a chance que ele tem para reconhecimento. Infelizmente, Anka Chams, como os outros filmes da E24, acabou ficando de lado nesse final de temporada. Para a categoria de atriz coadjuvante, Laura Dern encaminhada. Também acredito que a Margot Robbie por Bombshell está encaminhada no SEG. Tivemos uma outra indicação para Bombshell, para Nicole Kidman. Eu realmente não creio que teremos duas nomeadas de Bombshell. Não sei se Bombshell terá tanta entrada na academia assim. Aposto na vozinha de The Farrell. Se não for indicada, realmente vou ficar muito chateado. Que é a Sushin Zhao. Aposto na Florence Pugh por Little Women, que não estava indicada no SEG. Mas ainda assim, eu acredito que tem uma atuação boa o suficiente para entrar aqui. E a Jennifer Lopez por Hustlers para fechar a lista. Não seria absurdo ver nessa lista a Annette Bening por The Report. A Amazon investiu muito nos dias finais de campanha. Fora isso, você tem outra grande atriz que é a Katie Bates por Richard Jewell. Eu falei no Twitter. O Clint Eastwood entrou na reta final de campanha de Richard Jewell para ajudar a Katie Bates. Então isso pode acabar pesando também. E você tem a Scarlett por Jojo Rabbit também. Eu acabei deixando de fora aqui. Você pode fazer a sua lista. Tem bastante campo para boas apostas. Categoria de melhor ator coadjuvante. Essa é uma categoria bem complicada. Bem complicada. Eu já expliquei que para a Netflix é mais jogo. Um ator de The Irishman são nomeados apenas. Eles fizeram campanha para o Alpatino. Ainda assim, seguindo o sindicato, seguindo o BAFTA, eu acredito que o Joe Pesci vai ser nomeado também. Então o Brad Pitt, que vem conquistando vários prêmios na temporada. Alpatino e Joe Pesci por The Irishman. Aposto na Força Inglesa por Anthony Hopkins, Os Dois Papas. E vou apostar no Jamie Foxx por Just Mercy. Acho que o problema, na real, de Just Mercy é um filme com lançamento super limitado nos Estados Unidos. E que abre agora em janeiro apenas, na próxima semana. Como eu falei algumas vezes no canal, eu torço muito por uma indicação ao Sun Kang Ho, ator de Parasite, que teve campanha. Foi o único de Parasite que teve campanha específica para ele. A Neon, inclusive, fez muito bem, por sinal. E vou acabar deixando de fora o Tom Hanks. Se você for parar para pensar, é uma lista difícil de fazer a composição. Porque o Tom Hanks, ele não é apenas o Tom Hanks. Ele está interpretando um dos maiores ícones da TV dos Estados Unidos, que é o Fred Rogers. Então, é realmente bem difícil. Mas ainda eu vou ficar com essa lista, então, de Brad Pitt, Pacino, Hopkins, Pesce e Jamie Foxx por Just Mercy. Poderia apostar também no Defo por The Lighthouse. Torço pelo reconhecimento de The Lighthouse. Que A24 no Oscar não seja tão esnobada assim. Para roteiro adaptado, acho que essa é a lista. Joker, The Irishman, Jojo Rabbit, Little Women e The Two Popes. Lembrando que The Two Popes foi no sindicato como roteiro original e foi esnobado. No Oscar entra como adaptado. Qualquer um desses que não entre é uma grande surpresa. É um grande esnobe. Teria como alternativa Beautiful Day in the Neighborhood. Richard Jewel nem tanto, porque, por conta das polêmicas em torno da personagem da Oliva Wild, Dalton Aby foi esnobado no próprio Bafta. Então, seria essa a lista aqui. Alguma surpresa a saída de um desses para a entrada de A Beautiful Day in the Neighborhood. Não sei se a academia gostou tanto assim do filme da Marianne Heller. A categoria de roteiro original é muito boa. E o sindicato acabou confundindo muito. O Tarantino não entra no sindicato. Eu expliquei o porquê. Quando comentei sobre o WGA, ele vai entrar no Oscar ainda de melhor roteiro, com certeza. Mary Story acredito que entra. Parasite acredito que entra também. E Knives Out, nomeado no sindicato, creio que entra. A última vaga é muito boa. Você tem, na minha visão, Booksmart. Seria um reconhecimento para um filme independente que não teve um resultado de bilheteria tão bom quanto o esperado. E que até nas premiações do cinema independente foi esquecido. Só que conquistou força com a nomeação para o Bafta e também com a nomeação do WGA. Nessa última categoria você também tem The Farrell, que não entrou para a apreciação do sindicato como roteiro original, mas seria uma boa lembrança para o filme. Especialmente se não for nomeado para o Oscar de melhor filme, ele pode aparecer aqui no Oscar de melhor roteiro. Tem ainda Dory Glory do Almodovar, que eu acho que em uma outra temporada qualquer entraria com tranquilidade para melhor roteiro. E 1917, que foi a surpresa, na realidade, em roteiro original no sindicato, mas não foi nomeado para roteiro no próprio Bafta. Então, eu não apostaria nele. Ok? Para melhor fotografia, The Irishman, 1917, Once Upon a Time in Hollywood e Joker, indicados no prêmio principal do sindicato, The Lighthouse no prêmio secundário. Aposto em The Lighthouse por conta da construção. Então, acho que se The Lighthouse realmente for esnobado nas outras categorias, pelo menos em fotografia vai receber uma indicação. Outros candidatos, Paul Zayt, muito apreciado. Ford vs Ferrari teve indicação no sindicato também, para mim, de forma surpreendente. A Hidden Life, filme do Terrence Malick, que eu destaquei na minha crítica, é uma das grandes fotografias de 2019. E eu confesso a minha torcida para Portrair for a Late on Fire, repito, no entanto, que é um filme que teve uma campanha muito tardia. A Neons acreditava que esse filme seria o indicado da França para o Oscar de melhor longo internacional. Como não foi o indicado, acabou tendo uma campanha bem tarde, assim, porque o interesse sempre foi em Parasite. Para o Oscar de melhor figurino em caminhamentos do sindicato, era uma vez em Hollywood. Rocketman, vou apostar também em Dolemite's My Name, acredito que pode ser um bom nome e uma surpresa, quem sabe. E The Irishman. A última vaga é complicada, porque Little Women teve um snob, de certa forma, surpreendente. Eu ainda acredito que é por conta da visibilidade do filme no mês de dezembro. As nomeações do sindicato foram muito em cima e o filme teve uma apreciação limitada no mês de dezembro, até mesmo para os sindicatos. Eu acho que explica o snob de Little Women. Seguindo nessa linha, Little Women deve pegar a última vaga, creio eu. Deixo de fora Dalton Aby, porque não foi apreciado nem no BAFTA, pode pegar, no entanto, uma vaga no Oscar. Você pode apostar ainda em Jojo Rabbit, Joker, Juri. Joker teve nomeação no sindicato. Se a academia realmente gostar do filme, deve entrar na lista também. Categoria de melhor montagem decisiva para o Oscar de melhor filme. Ainda que nesse ano tenha um caso que pode repetir o caso de Birdman também. Você tem 1917, que por conta do estilo, pode não receber uma nomeação. Eu vou apostar em The Irishman, Once Upon a Time in Hollywood, Parasite, por conta do sindicato. Filmes que demonstraram força e que são concorrentes ao principal prêmio da academia. Aí você tem Ford vs Ferrari, que conseguiu uma nomeação surpreendente. Eu penso que os sindicatos, a linha dos sindicatos apontam que o pessoal realmente gostou de Ford vs Ferrari, que ele vai receber uma nomeação para melhor filme. Vou acabar colocando ele também aqui. 1917 eu vou pular por conta do estilo. Acho que a academia vai tomar uma posição como Tom Malcolm Birdman. E na última, Joker ou Mary Story. Eu vou colocar Joker ainda. Os dois receberam nomeação do sindicato. E é uma escolha muito difícil. Se você acreditar na linha que Mary Story perdeu força nessa reta final de temporada, siga em Joker. Se não, se você considerar que Mary Story é ainda um grande concorrente, que pode mostrar força com as nomeações do Oscar, então faça sua aposta em Mary Story. Categoria de maquiagem e cabelo. Bombshell, Rocketman, Once Upon a Time in Hollywood, Joker, Dolomite. Jerry não foi no sindicato. Talvez possa ser a surpresa nessa lista. Pegando, quem sabe, a vaga de Dolomite. Mas Bombshell, eu acredito que, por enquanto, é o favorito dessa categoria. Para a direção de arte, extremamente complicado. Você tem... É uma das categorias mais complicadas das técnicas, por sinal. Eu acredito que você tem dois frontrunners. Era uma vez em Hollywood e The Irishman. Acredito na nomeação de Little Women, por mais que tenha sido desnobado no sindicato. Volto para a argumentação de que o filme vai ser considerado para o Oscar, vai receber algumas nomeações interessantes. E que o que ocorreu em dezembro, na verdade, foi por conta da péssima estratégia da Sony de marketing e distribuição. Vou selecionar ainda PowerSight e vou completar com Joker. Talvez apareça 1917, no entanto, nessa lista. Mas você tem, então, a possibilidade de colocar 1917 e Jojo Rabbit, que é um filme que foi apreciado também. Para melhor trilha, acredito que o Oscar vai ficar entre Thomas Newman, de 1917, e a Hildur, de Joker. Ainda assim, vou colocar Little Women. Vou colocar Star Wars na última vaga. Você tem aqui Marry Story, a chance de reconhecimento do Randy Newman, que o pessoal conhece muito por Toy Story. Tem a trilha de Dor e Glória, que recebeu uma campanha muito boa da Sony. Vou acabar com Marry Story, nessa minha última vaga. Para melhor canção, no meu caso, eu vou no chute, porque eu confesso que de música eu entendo muito pouco. Então, o que eu acho que é o favorito, que é I'm Gonna Love Me Again, de Rocketman. Stand Up, de Harriet. Spirit, The Lion King. De Frozen, dificilmente vai ficar fora também, penso. A trilha de Moreless Brooklyn, no geral, ela recebeu uma, talvez a única categoria, na verdade, que recebeu campanha da Warner, por conta do fracasso do filme. Só que eles não vão colocar cinco canções, as cinco canções favoritas. Poderia colocar Prozite como surpresa, pelo que a Neon fez. Talvez Speechless, de Aladdin. Categoria de edição de som. Muita gente fica confuso, edição de som, mixagem. Edição de som é captação. Captação, um tiro, um vidro quebrando. Então, 1917, eu acredito que é o grande favorito. Eu destaquei isso na crítica. O trabalho sonoro realmente é impecável. Ford vs Ferrari, o grande concorrente, na minha visão. E aí começam as dúvidas. Eu vou colocar ainda Era Uma Vez em Hollywood, nessa lista. Vou colocar Star Wars. Foi indicado no sindicato. Eu penso em colocar a Destra, mas a Destra foi tão esnobada pela própria distribuidora. E isso fica evidente na categoria de efeitos especiais, que Cats avançou e a Destra não avançou, por exemplo. Eu tenho medo de fazer essa aposta em a Destra, então não vou colocar a Destra, vou colocar Rocketman na minha lista. Existe a chance para Vingadores Ultimato, tanto em edição quanto em mixagem. E eu até falei isso logo após o lançamento do filme. Então, Rocketman, para fechar a minha lista, justifico por que eu não fiz a aposta em a Destra. Acho que merece a indicação. Mixagem de som, construção da trilha. 1917 foi esnobado no sindicato. Eu acredito que por conta da votação fechar bem antes do filme estar disponível para apreciação. Então, acredito que no Oscar será indicado 1917. Ford vs Ferrari, mais uma vez, mantendo a coerência. Rocketman, era uma vez em Hollywood. Eu justifico de novo, porque eu não vou colocar a Destra aqui nessa categoria. Penso que poderia entrar tranquilamente aqui. Caso existisse algum comprometimento com o filme, seria a minha aposta. Vou fechar com Star Wars. É difícil ter uma lista de nomeados iguais. Eu apenas destaco que o Todd Maitland, ele trabalha em The Irishman e trabalha também em Joker, como chefe da parte sonora. Então, é bem possível que ele entre por um desses dois filmes. Leve isso em consideração quando for fazer suas apostas. Para efeitos especiais, Rei Leão, Vingadores Ultimato, The Irishman. Eu acho que são três filmes encaminhados por questões diferentes. Vou colocar Star Wars nessa lista também e vou colocar Alita. 1917 tem uma nomeação do sindicato, assim como The Irishman, para uma categoria de apoio, quando os efeitos especiais são utilizados de forma secundária. Mas tem uma grande cena e os efeitos são feitos para justamente ligar as tomadas também. Eu não sei se eles vão deixar de fora Alita ou Gemini Man, por exemplo, para indicar 1917 nessa categoria especificamente. E se Cats receber a indicação? Por favor. Aí a categoria vai passar por uma grande controvérsia. Categoria de animação, Toy Story 4, Frozen 2. Eu destaco a ótima campanha que a Anapurna e a United Artists fez com Missing Link. I Lost My Body, vou apostar em Wathering With You. Acredito que eles vão seguir o modelo de três grandes animações. Toy Story 4, Frozen 2 e Missing Link. Você pode colocar como treinar seu dragão como alternativa ou abominável mesmo. Uma animação pequena, independente, que eu estou colocando aqui a I Lost My Body. E uma animação estrangeira. A I Lost My Body poderia entrar nessa vaga de animação estrangeira. Então até eu penso em tirar o Wathering With You e posicionar Klaus, ou abominável mesmo. Como uma quarta força, um quarto grande filme, porque foi um grande ano para animação. Ainda assim é difícil deixar de lado, porque você tem tantas animações boas e interessantes aqui, que estão para apreciação nesse ano. Eu acho que eles vão seguir com um independente e um filme estrangeiro. O Wathering With You teve distribuição nos Estados Unidos da J.Kids. Não foi uma distribuição tão boa assim. Eu acho que eu comentei na minha crítica um pouco sobre isso. Mas ainda vou ficar com essa aposta. É uma grande animação no Makoto Shinkai. Documentário, American Factory. Depois, só um adendo inicial. Depois do que aconteceu no último ano, que o grande favorito para melhor documentário, Won't You Be My Neighbor, sequer apareceu na lista final de indicados, você pode começar a questionar o que se passa dentro do comitê de melhor documentário. Como é que eles fazem a seleção. American Factory tem o apoio da família Obama para distribuição. Então, acredito que entra com tranquilidade. Apolo 11 teve um grande lançamento no mês de março e uma boa campanha. For Summer, vou apostar em Honeyland, também, que é um documentário da Neon. Acho que não vai entrar para filme internacional, mas deve passar para documentário, por conta do estilo. E The Cave, que é um documentário da National Geographic, muito interessante. A Natio cresceu muito nos últimos dois anos. Venceu o Oscar no último ano, por sinal, né? Outras boas opções. One Child Nation, da Amazon. Um documentário muito bem estruturado, que tem toda uma questão pessoal em torno da política de um filho implementada na China e já abandonada. Made in, um documentário da Sony. E aí você tem, se você for seguir para a parte política, The Great Hack, Knockdown the House, Democracia em Vertigem, são documentários da Netflix. Aquarela é um documentário com três linhas de diálogo. É aquele documentário que o que te impacta na realidade são as imagens. Tem toda uma questão da natureza. Não acredito que vai ser indicado. A surpresa que eu posso ver nessa lista é Advocate, que tem uma temática muito boa para a academia. Então, para quem quiser uma surpresa, aposto em Advocate, na minha visão. Essa lista é muito tradicional. Dificilmente essa lista vai passar. Toda vez que você tem cinco grandes indicados na categoria de documentário, cinco frontrunners, a academia acaba posicionando três. No ano passado nós tivemos isso. Tivemos dois grandes snobs. Então, difícil que essa lista vá se repetir no Oscar mesmo. Eles vão mesclar. Quem sabe com One Child Nation e quem sabe buscando Advocate também. Eu destaco a temática de Advocate. Que ela é muito interessante. Democracia em Vertigem, só para complementar, não foi o grande filme da Netflix para a temporada de premiações, mas tem apoio em uma ala da academia. Ok? Melhor filme internacional. Acredito que temos três filmes com a indicação encaminhada. Parasite, que é o favorito da temporada. Dory Glory e Atlantique, que é o filme da Matt Diop de Senegal. Então, nesse ponto de vista, serão três europeus e um filme africano e um filme asiático. Aposto em Bimpol por conta da temática da questão da mulher em torno da Segunda Guerra Mundial, que é sempre esquecido. O diretor está nos Estados Unidos fazendo a campanha do filme. Ele sempre está lembrando disso. Como o próprio cinema russo e da União Soviética esqueceu a mulher. E ele busca trazer isso para a discussão. A minha quinta aposta... Eu acabei colocando aqui Os Miseráveis da França, mas é bem possível que a academia dê para outro filme essa quinta vaga. Caso sejam Os Miseráveis mesmo, eu digo, né? Na quinta vaga, é bem possível que a academia surpreenda com quatro filmes. Parasite, Dory Glory, Atlantique, Bimpol ou Os Miseráveis. E acabe colocando na quinta vaga Honeyland. Se tiver uma apreciação mesmo, eu acho que entra para documentário, não entra para filme internacional, mas ainda assim. E a surpresa mesmo seria The Painted Bird, que é um filme da Tchèquia. E The Painted Bird tem toda a polêmica do Festival de Veneza, né? Só que nós tivemos uma mudança no sistema de metodologia da fase 2. Agora, qualquer membro que se comprometer a assistir todos os filmes pode participar da votação. Então, talvez isso ajude The Painted Bird. Seria uma surpresa, denomeado, confesso. Bom, categoria de melhor curta de animação. Tivemos um grande ano para curtas de animação. Lista composta basicamente de animações estrangeiras. Duas, no entanto, eu acho que tem um grande apelo. Hair Love, que teve parceria com a Sony. E Kitbull, que é um filme da Pixar. Então, essas duas eu acho que devem entrar até pela composição do comitê de curtas. Eu destaco esse curta de cheira, que é um curta da Tchèquia, que me chamou muito a atenção pelo trabalho de Stop Motion. E eu vou colocar como uma aposta pessoal, memorável, que é um curta francês, que teve uma boa participação em festivais da área. Aqui é o menos cotado no Gold Derby, mas é com o trabalho experimental que mais me agradou. Então, é uma questão pessoal. A gente não sabe metodologia, como é que funciona o comitê também. Sister me parece uma boa aposta, no entanto. Uma aposta mais conservadora, digamos assim. Para curtas de documentário, um grande ano. Acho que temos dois que se destacam nessa lista. Learning to Skateboard in Warzone e Fire in Paradise, vou acabar colocando aqui. Gostei muito de um curta sul-coreano, In The Absence. Uma pegada clássica de documentário, extremamente bem produzido. Vou colocar também na minha lista St. Louis Superman, que ganhou o prêmio de curtas no Festival de Cinema da AFI, American Film Institute. E After Mary, que está disponível no catálogo da Netflix também. Então, fecho com esses cinco curtas. É difícil, né? É difícil. Eu não assisti todos. Tem alguns que já estão disponíveis em plataformas online, como na Netflix mesmo. Mas o Oscar só se compromete a distribuir nos cinemas os cinco indicados de cada categoria de curtas. Os outros, alguns acabam ganhando visibilidade por conta da pré-lista. Assinam um contrato para distribuição, outros não tem como assistir mesmo. E para a categoria mais difícil de todas, que é curta metragem. E falo isso porque se você não participou de festivais de curtas, e se você não faz parte do comitê da academia específico, não tem como assistir quase nenhum. São poucos que têm distribuição já em plataformas de streaming ou online. Então, o que a gente sabe? Que Brotherhood e The Neighbors Window são os dois favoritos. Inclusive, o Marshall Curry, que é o diretor de Neighbors Window, ele já foi indicado ao Oscar já melhor documentário e duas vezes para melhor curta documentário. Ano passado, A Night at the Garden foi a sua última indicação. Vou colocar Little Hands por conta da temática e por conta do histórico da categoria, Refugee, e a minha aposta pessoal vai ser The Christmas Gift, que é extraordinário. Tudo bem, é um dos poucos que eu assisti dessa lista aqui, mas por conta do contexto, por envolver a questão sobre a história da Romênia também, achei muito bem feito. Nefta Football Club tem uma brasileira envolvida na produção, vou ficar na torcida também, não pude assistir, no entanto. Então, acho que seria isso. Falei sobre todas as categorias aqui, compartilhei com vocês as minhas apostas e a minha linha de pensamento para cada categoria. Espero que tenham gostado desse vídeo. Desde já agradeço muito pela atenção. Até mais e tchau.